Queira, por favor, dizer o seu nome aqui no plenário. Gagá, gagaguinho. Qual é o problema? Está nervoso? Eu não tô nervoso, não. Fala como se estivesse nervoso. É, sim, 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 que eu sempre falo. Deve estar nervoso porque está mentindo. Mas eu não tô... Deve estar mentindo porque não quer que ninguém saiba a sua identidade. Mas... E o motivo pelo qual não quer que saibam a sua identidade é porque... O SENHOR É O POLUIDOR! É uma reação de surpresa pra impressionar todo mundo. Já a T-T-T-T terminou? O senhor não está usando calça? Onde Fifi? Fifi com a lojinha. Por favor, queira dizer seu nome. Pernalunga. Senhor Pernalunga, onde estava na noite de 10 de novembro? Ah, eu não sei. Mas tudo isso não aconteceu no dia 1º de junho? Aham! E como o senhor sabe se o senhor não era culpado desse crime hediondo? Senhoras e senhores, esse aqui é o poluidor. Patolino, paga a multa. Testemunha hostil. Ah, você chama isso de hostil? Isso não é hostil. Se você quiser hostilidade, eu vou ser hostil. Protesto. Negado. Eu confirmo isso. O quê? Negado. Mantido. Continuem com isso e prenderem os dois por desordem no tribunal. Eu peço desculpa pelo meu amigo, excelência. Agora, com a vossa licença. O que sabemos? Esta é a prova da sujeira. Uma lata de refrigerante. Então, devemos concluir que quem sujou gosta de refrigerante. Pode ser surpresa para o tribunal, mas acontece que eu, Patolino, detesto refrigerante. Ah! Alguém aqui está ouvindo? A questão é que eu não posso ser o poluidor porque eu não gosto de refrigerante. E quem não gosta de refrigerante, cospe na hora. Ah! Ah! Os dois devem parar ou serão mandados para a prisão imediatamente. Guarda, leve os dois. O que é o Pepe? Pepe, perdi. O show dos lunes...